Vocês não sabem a força que tem Precisa da luz pra poder se guiar A luz tá na porta dizendo que vem Sim tá tão forte é só se ligar O homem da cansada procura de alguém Reflita consciente não olhe pra trás O mundo o homem ameaça também Está tão distante do seu habitar A luz da luz da luz Precisamos beber da água da fonte da luz Precisamos clamar com o Espírito da vida Jesus Precisamos encontrar com o Espírito de Deus Pai, vamos encontrar com a paz Dentro da luz Você vai habitar Dentro da luz Você vai se encontrar Vocês não sabem a força que tem Precisa da luz pra poder se guiar A luz está na porta dizendo que vem Se tá tão forte é só se ligar Na luz 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 Na luz